Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vou contar uma historinha para vocês do que aconteceu com essa caixa aqui de suculenta, olha só, tá vendo? É assim, eu fui para a praia passear, aí quando chegou no caminho eu parei no Garden Casa e Jardins, aí eu falei, vou pegar umas suculentas ali, porque o preço lá é bem bacana gente, bem legal mesmo, os preços bons, uma suculenta maiorzinha, não é só aquelas suculentas pequenininhas, aí eu falei assim, eu vou pegar umas, aí parando lá, eu escolhi algumas, aí até assim, eu nem escolhi muito, como eu estava com um pouquinho de pressa, eu falei assim, eu nem vou filmar hoje aqui, eu vou deixar assim, normal, e vou pegar essas suculentas, aí eu peguei, paguei, coloquei do lado do porta-mala do carro, Aí pessoal, por incrível que pareça, meu marido me chamou para me ver umas frutíferas, que nós também gostamos muito de frutíferas, amamos, e plantamos lá no sítio, bastante frutíferas Aí eu cheguei assim, fui lá ver, né? Cheguei e falei, tá bom, vamos lá ver, aí ele tinha que ver, ele queria ver os pés de higiene e papo, aí eu falei assim, um pés de higiene e papo tem que comprar dois, senão não produz, porque como lá não tem outros pés de higiene e papo perto, que eu saiba não, né? Aí eu pus a caixa de trás do carro, no porta-mala, mas no chão, aí a gente voltando de lá, que estava ao contrário, falei assim, então vamos embora, vamos, aí todo mundo resolveu, vamos embora, entramos dentro do carro, fechamos, colocamos cinto E partiu praia Aí, gente, nós andamos por lá, fomos passear, turistar lá, fomos no Guarujá, a gente estava na praia de Bertioga, fomos pro Guarujá, né? Foi pra praia de Pernambuco e andamos bastante Como o tempo estava nubrado, eu falei assim, ah, elas não vão sentir muito não, né? Aí eu pensei comigo, ah, não vai sentir muito Aí peguei e falei pra meu marido assim, então vamos, aí a gente foi Aí quando chegou a noite, a tardezinha que chegou em casa, aí na casa da minha, da minha tiada, aí eu cheguei e falei assim Fui pegar, né? Que eu tinha até comprado pra ela também, aí eu fui buscar Quando eu cheguei lá, cadê? Não era noite ainda não, gente, mito, era umas 13 Era assim mais ou menos, pessoal, umas 4 horas, umas 4 e 40, 20 pra 5 Aí eu peguei o endereço do Gardner, né? Puxei o endereço deles lá no No Google? Aí liguei pra lá Aí o que acontece? Estavam lá, gente Eu tive a sorte deles ter, de ninguém ter levado, né? E eles ter guardado pra mim Aí eu fiquei super contente Aí quando foi, aí quando foi No domingo Eu vim embora logo cedo, gente Eu falei, o quê? Vou lá buscar minhas suculentas Que eu já estava assim Eu já estava assim Ansiosa pra pegar minhas suculentas Aí eu tinha pego umas pra minha Pra Valquíria Que é a filha do meu marido Aí eu falei assim Eu vou buscar Aí eu peguei Aí eu falei Eu pensei comigo Agora quando eu voltar lá Olha essa coisa mais linda Né? Fofura Aí eu amo essa daqui, ó Olha, ela está num potinho pequeno Mas ela está bem grandona E essas aqui, gente Eu paguei R$3,50 Foi um preço bom Tem até de R$2,00 e pouco lá Aí comprei essa daqui, ó Ai, gente Eu vim embora correndo Eu falei Ah, eu vou embora Que eu vou pegar minhas suculentas Aí eu vim embora ontem Antes do horário previsto Que era pra mim Quando eu liguei pro Garden Eles falaram assim Que eles fechavam Uma hora da tarde Aí a gente saiu de lá Umas onze e pouco Aí a gente saiu de lá Pra poder eu pegar minhas suculentas Imagina se eu ia aguentar Ficar uma semana Sem minhas suculentas Olha só Olha essa que linda Olha como ela está bonita Está bem fofinha, né? Bem Bem grande mesmo Então essas aqui Eu comprei no Garden Casa e Jardim Olha essa paraguaia Esse como está linda Ela está assim, ó Todas no pote pequeno Mas está com bastante filhote Aqui atrás, ó Olha só Quantas filhotinhas Está saindo aqui, ó Olha Que fofinha Então essa foi a história Da minha suculenta Que eu comprei lá Nessa daqui Que eu comprei no No Garden Jardim Minha caixa de suculentas Esquecida Vocês gostaram? É bonita, né? Eu amei Com essas aqui Que eu peguei Olha só Essa aqui já tem Uma haste floral Olha que fofinha Deixa eu fazer assim Que é pra focar Tem uma cadeira ali De fundo, gente Eu não tirei a cadeira hoje Olha aí Essa aqui é o Ione Ione, né? Ione É um nome muito difícil De se falar Também Está bem linda Eu gosto muito dela Eu acho ela bem fofa Comprei uma pra mim Uma pra Pra minha Enteada Valkyria Mas aí eu vou Estar levando pra ela Semana que vem Ou eu passo por lá E pego outras Olha só Que fofura E essa daqui Eu não conheço, gente Essa eu nunca Nem tinha visto É bem diferente Também, ó Essas aqui Eu já tenho Essa aqui Eu já pego pra ela Que eu já tenho Essa daí E a paraguaiense Também Peguei pra ela Essa aqui também Eu tenho, gente Mas É aquela coisa, né? Nunca É pouco É sempre bom ter mais Olha essa Como está bonita É isso aí, pessoal Quem gostou Deixa o seu gostei Muito obrigada Ao pessoal Que está chegando aí Eu demoro um pouco Pra responder Mas eu respondo Me escrevo também, gente Só não me escrevo Se não tiver escrito A pessoa dizer Que se inscreveu Eu não achar Ele dos meus escrito Eu não vou me escrever Aí quando foi No domingo Eu vim embora logo cedo Gente Eu falei O quê? Vou lá buscar Minhas suculentas Que eu já estava assim Eu já estava assim Ansiosa Pra pegar Minhas suculentas Aí eu tinha Pego umas Pra minha Pra Valquíria Que é a filha Do meu marido Aí eu falei Assim Eu vou buscar Aí Eu peguei Aí eu falei Eu pensei comigo Agora quando eu voltar lá Olha essa Que coisa mais linda Né? Fofura Aí eu amo Essa daqui, ó Olha Ela está no potinho pequeno Mas ela está bem grandona E essas aqui, gente Eu paguei R$3,50 Foi um preço bom Tem até de Dois e pouco lá Aí comprei Essa daqui, ó Ai, gente Eu vim embora Correndo Eu falei Ah, eu vou embora Que eu vou pegar Minhas suculentas Aí eu vim embora ontem Antes do horário Previsto Que era pra vir Quando eu liguei Pro garden Eles falaram assim Que eles fechavam Uma hora da tarde Aí a gente saiu de lá Umas 11 e pouco Aí a gente saiu de lá Pra poder eu pegar Minhas suculentas Imagina se eu ia aguentar Ficar uma semana Sem minhas suculentas Olha só Olha essa Que linda Olha como ela está bonita Está bem fofinha, né? Bem Bem grande mesmo Então essas aqui Eu comprei no garden Casa e jardim Olha essa Paraguai Esse como está linda Olha está assim Todas no pote pequeno Mas está com bastante Filhote aqui atrás Olha só Quantos filhotinhos Estão saindo aqui Olha Que fofinha Então essa foi a história Da minha suculenta Que eu comprei Que eu comprei lá Nessa daqui Que eu comprei No garden Jardim Minha caixa de suculenta Esquecida Vocês gostaram? É bonita, né? Eu amei Com essas aqui Que eu peguei Olha só Essa aqui já tem Uma arte floral Olha que fofinha Deixa eu fazer Assim que é Para focar É uma cadeira Ali de fundo Gente Eu não tirei A cadeira Hoje Olha aí Essa aqui É o Ione Ione, né? Ione É um nome muito difícil De se falar Também Está bem linda Eu gosto muito dela Eu acho ela bem fofa Comprei uma Para mim Para minha Enteada Valkyria Mas aí eu vou Estar levando para ela Semana que vem Ou eu passo por lá E pego outras Olha só Que fofura E essa daqui Eu não conheço Gente Essa eu nunca Nem tinha visto É bem diferente Também, ó Essas aqui Eu já tenho Essa aqui Eu tinha pego Para ela Que eu já tenho Essa daí E a paraguaiense Também Peguei para ela Essa aqui Também eu tenho Gente Mas É aquela coisa, né? Nunca É pouco É sempre bom Ter mais Olha essa Como está bonita É isso aí, pessoal Quem gostou Deixe seu gostei Muito obrigada Ao pessoal Que está chegando aí Eu demoro um pouco Para responder Então é isso, pessoal Quem gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Muito obrigada Ao pessoal Que está chegando Novo Tá? Beijo no coração De todos E até o próximo vídeo Uma próxima oportunidade Até, gente Tchau Fui Fui Tchau